Me Leva Desta maneira que me aceitou Fez os meus sonhos tornando realidade Em verdade me completou Sinceramente me completou Eu te digo me agradou Me Leva Tu és o meu amor Me Leva És o meu dono Me Leva Tu és o meu amor Me Leva És o meu dono Vem, vem, vem me assegurar Vem, vem, vem me levar Amor Para onde tu fores Vem, vem, vem me assegurar Vem, vem, vem me levar Amor Para onde tu fores Meu coração Amor Oh yeah Por favor Mi Leva Mi Leva Mi Leva És o meu dono Mi Leva Tu és o meu amor Por favor Mi Leva Mi Leva És o meu dono Mi Leva Mi Leva Mi Leva A CIDADE NO BRASIL